Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana, eu sou o Luiz e nós somos os Brasileiros ao Mundo, a gente mora aqui no Canadá e vendemos tudo pra rodar o Canadá dentro de uma van, então se você não quer perder nada por aqui, já clica aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. É isso aí, também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba Brasileiros ao Mundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real pra vocês. Bom, hoje é quarta-feira, a gente sai daqui na segunda, então a gente vai gravar um vlogzão aí de tudo que a gente tá aprontando nesses últimos dias, a nossa casa tá uma bagunça, enfim, mas a gente vai mostrar como está sendo as preparativas pra esses últimos dias aqui em Moncto, então bora pro vídeo. Bom, vou mostrar pra vocês como é que tá a nossa casa, gente do céu, ali já estão todas as nossas caixas, hoje o senhorzinho vai vir pintar aqui o apartamento, né, que a gente vai entregar, então a gente já tá sem coisas aqui, nossa TV já tá no chão, o tapete a moça vem buscar hoje, então a gente tá nessa loucura aqui, com todas as coisas do carro, neste quarto aqui, tá tudo aqui a zona, então hoje, nosso quarto ainda tá inteiro, gente, porque a galera não veio buscar as coisas, a gente vai arrastar a cama ali pra ele pintar a parede, mas é isso, a gente vai agora treinar e depois a gente vai resolver o BO das cortinas, né, Luiz Otávio? É isso aí. Chegou o pintor, bora receber o pintor. Olá, vem! Um segundo. Bom, já enchemos o carro aqui com uma parte das coisas e a gente vai levar lá pro storage agora. É, e é isso, nossa casa tá vazia. E aí hoje a gente vai entregar o móvel que a gente vendeu e a gente combinou com todo mundo que comprou as coisas pra vir no dia 28, então dia 28, nossa casa vai ficar literalmente vazia, não vai ter mais sofá, não vai ter mais nada, mas é isso, né? Agora não tem mais volta, não tinha mais volta, mas agora definitivamente, meu Deus, meu Deus, definitivamente a gente vai ficar sem nada em casa. Ai, meu Deus, tá chegando. Começou a mudança. Bora! Gente, a gente voltou da academia, né, e almoçou, e agora eu vou sair de casa porque eu tô tendo leve estilites, que o pintor tá aqui em casa. Gente, olha a nossa casa. Aí aqui tem umas caixas, e a gente não vai poder encostar nada nas paredes porque ele tá pintando. Ou seja, a gente vai dormir nessa loucura aqui hoje. Então a gente tá indo lá resolver umas coisas na rua, arrumar as nossas cortinas do carro, uma mochila de academia pro Luz Otávio, e uma mochila pra gente colocar nossos equipamentos, porque agora tem muita coisa, né? Tem drone, tem microfone, tem powerbank, tem câmera, então a gente vai comprar uma bolsa pra guardar isso com mais segurança. Tem o microfone também. Então bora resolver as coisas na rua. Bora! Bom, galera, a gente fez a atualização do nosso seguro, colocamos a Ana Paula, e é a primeira vez que ela tá dirigindo o carro, oficialmente, porque ela não tava no seguro, porque iria ficar mais caro, né, e era inverno. Então no inverno é muito perigoso dirigir, até pra quem já tem mais experiência, podemos dizer assim, no volante, é perigoso. Então a gente optou por não colocar ela naquela época, e agora que a gente vai viajar, a gente colocou ela, eu coloquei hoje, já fez a mudança na Apólice, e é a primeira vez que ela tá dirigindo. E aí, o que que tá achando? Não, não ficou mais caro. É porque o carro é muito mais confortável que o nosso assente, só que eu tô sentindo uma diferença muito grande nos pedais, é muito mais leve. É. O carro é grande, né, então eu tô tendo uma dificuldade. É porque o carro é um carro maior, é um carro mais novo do que o nosso antigo carro. Eita! Nosso pedal é muito diferente, amor, eu vou ter que me acostumar. Meu Deus! Eu tô achando muito leve o pedal, na moral. É porque é um carro mais novo, é um carro melhor. Nosso antigo carro era 2012, esse 2017. Então a gente tá indo ali pra algumas lojas, resolver algumas coisas, e a gente vai levar vocês com a gente. Bora lá! Agora a gente tá chegando aqui na Michaels, que tem coisa de artesanato, então a gente vai tentar resolver esse negócio da cortina. O que será? Below Frames and Shadow Boxes. Não sei nem o que é. Bora ver se tem alguma coisa aqui boa pra nós. Ai, que lindo! Nossa, eu adoro essa loja, pena que é cara. Bora ver o tecido. Nossa, eu adoro essa loja, mas é cara pra caraca. Ai, que lindo! Nada dele? Lã, plantas, flores. Ah, esse daqui que eu queria, pra pôr no carro. Não, mas tem que ser menorzinho, esse daqui é muito grande. Nossa, 25 dólares. Não quero mais não. Ah, aqui ó, tem uns pequenininhos. Nossa, 25 dólares? Não quero mais. É uma luzinha. Ia ficar lindo, mas nossa... Ah, não, tá com 40%. Quanto que fica 24 com 40? Faz as contas. Ó, esse daqui tá bonitinho, gente. Tá 14 dólares. Mas não daria pro carro inteiro. Mas eu acho tão bonitinho. Eu queria fazer um negócio assim. Mas vou pensar. Vou achar o tecido primeiro e depois eu penso nisso. Que tecido é o principal. É... Não sei onde é, porque essa loja é enorme. Ai, que lindas folhas de fazer... É... Bullet Journal. Onde que é, amor? Ah, é Ventosa. Será que tem? Como que é o nome de Ventosa em inglês? Olha o tanto de coisa pra fazer Bullet Journal aqui. Sério mesmo. É de morrer do coração. Olha essas folhas. Olha as tapes. Que lindas. Mas olha o preço dessas tapes. Fala que aqui não dá pra comprar, não. Tem que ir na Dolarama. Ai, que lindo. Tava doida pra uns carimbos, mas aqui é muito caro, gente. Olha. R$3,49 uma folha. Meu Deus. Credo. Colos. Mais tapes. Não sei pra que que serve isso. Ai, não tem. Carimbo aqui. Queria saber que tivesse. Mais cola, mais negócio. Gente, os tecidos eu não tô achando. É... Não é aqui. Não é aqui. Amor, onde é que é isso? Não, aqui é camiseta, bolsa. Vamos dar Michael's porque não tinha tecido. E as coisas são muito caras. Agora a gente vai na Dollar Store. Que era pra ser como se fosse uma Dolarama, mas ela é muito cara. Tipo, a gente nunca vem aqui, mas a gente vai tentar ver se tem. Temos uma das coisas que é as ventosas pra pôr nas cortinas. E eu vim aqui e olha a quantidade de adesivo que tem. Socorro. Deve ter um monte de coisa de carimbo, um monte de coisa aqui. Ali, ó, os carimbos. Só que eu acho carimbo e não acho tinta, entendeu? Eu queria tinta. Ah, cheia, tinta. Genial. E isso aqui mesmo que eu preciso. Trancou? Não, vou trancar. Calma. Não. Vai mais perto. Não tá. Não. A pessoa não sabe nem trancar o carro. Amor, esse carro é muito difícil, gente. Eu tô parando, tipo, a 10 metros da loja e fazendo a curva lá do outro lado. Onde eu puder evitar de fazer curva, eu faço. Agora a gente veio na Marshalls. A gente não achou tecido. Então a gente vai tentar usar aqueles que a gente tem lá pra ver como é que vai ficar. Com a ventosa agora. Mas a gente vai tentar achar uma mochila de academia pro Luiz. E uma mochila pra colocar os equipamentos. Então a gente tá chegando aqui na Marshalls. Bora. Uma mochila linda da Adidas pro Luiz Otávio. Ele falou que ele não gosta de Adidas. Aí ele quer essa daqui, ó. De vintão. Vintão, mais barato, ó. E as mochilas pra equipamento eu tô achando meio cara. Tipo, eu até pensei nessa daqui, mas eu queria uma coisa mais rígida. Tem essa daqui que eu gostei, que tem bastante visória, mas tá 35 dólares. Ó, 39 dólares, amor. Achei caríssimo. 34 essa. Essa aqui tá quanto? 34 também? Que caro. Nossa, tá bonita, mas tá caro. Ó, 34 essa daqui também. Deixa eu ver essa daqui que é tipo uma bolsa. Quanto tá? Ó, essa daqui tá 19. Pra pôr os equipamentos. Ah, e ela é boa, olha aqui. Dá pra pôr o computador. Abre aí. Ó. Dá pra pôr o computador e os equipamentos. Cabe o drone, cabe o microfone, cabe tudo. 20 dólares. Pronto. Como trocar a mochila do seu marido? Oferece uma da Nike. Quero ver soltar esse menino no outlet da Nike quando ele for. Ó, e essa daqui dá pra pôr o tênis aqui, ó. Você põe o tênis aqui, hein. É, tem bastante espaço. Essa? Então, bora. 30. Quantava? Outra 25? Ah, tá bom. Ó, compra essa calça aqui pro semanal. Que linda. Chique. Bora. Qual o tamanho? Ah, tem aqui, ó. Uma Adidas beira-bunda aqui, ó. Ele não gosta de Adidas. Ele só gosta de Nike. Nossa, mas tá tão bonitinho as Adidas. Enfim, bora que a gente tem um monte de coisa pra fazer. O Otávio quer o quê? Free Sunday. Que a gente tem os... Tem os negocinhos. Mas eu não quero esse não, porque eu vi um negócio chamado churro. Será que é alguma coisa de churros? Eu vou testar. Deixa eu ver se tem aqui, porque na outra tinha, né? Bora ver. Que pesado. Aqui, ó. Churro. Deep Con. Vai, amor. Abre. Eles fazem bolo de sorvete. É a coisa mais gostosa do mundo. Sério, muito bom. Ó, daí tem bolo de aniversário aqui, normal. Aí você pode comprar torta de sorvete. E, gente, é genial. Sério. Isso aqui é super famoso. Aqui é um rolo de sorvete bem legal. E aí tem picolé também. Mas a gente pegou um sorvete lá. Vamos lá ver se tá pronto. Gente, realmente, o sorvete que se chama churro é de churros. É uma casquinha com canela e açúcar. Hum, mais gostosinho. E o do Luiz é um de graça. Nossa, você podia ter pego de caramelo. Eu adoro de caramelo. Vamos comer agora. E vamos que a gente tem um monte de coisa pra gravar hoje ainda. Bom, no vídeo de hoje foi isso. A gente tá numa correria aí. Hoje pintaram o nosso apartamento. A gente não vai conseguir dormir aqui. A gente achou que ia. Vamos ter que ir pra casa dos nossos amigos. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Então, vamos encerrar esse vlog por aqui. E no próximo vídeo vocês vão ver finalmente o nosso carro pronto. A gente tá tão insuos. É isso aí. Contando os dias pra viagem, né? Falta pouco. Então, em breve aí, muita coisa vai acontecer. Então, se você não quer perder essa aventura por nada, já se inscreva aqui no canal. Porque, como eu falei, muita coisa vai acontecer. Deixa o like. Deixa o seu comentário aqui sobre essas últimas horas, podemos dizer assim, de Moncton, né? E também não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais. Arroba Brasileiros ao Mundo. Porque lá a gente conta tudo em tempo real pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.